A diretora de Jacareí deve entrar na justiça com uma ação de desapropriação da área onde está o assentamento Quilombo Coração Valente. O município quer indenizar o proprietário e fazer um loteamento para as 300 famílias que vivem no local. O portão fechado logo na entrada é resultado de muita preocupação. A Elisângela é a voz do assentamento Quilombo Coração Valente em Jacareí. Um movimento iniciado em 2018 e que desde o começo foi desafiador. Quando a gente chegou aqui, no dia 26 de outubro de 2018, estava chovendo muito, chegamos à noite, foi difícil. Chegamos com essas famílias aqui, muita água, que choveu, choveu as águas no meio da perna e foi difícil. Mas hoje o sentimento é outro. Há cerca de 300 famílias que moram na ocupação, vivem a expectativa de ter a posse da terra. Na última semana, a prefeitura deu um passo importante para a regularização do bairro. Um decreto declarou o terreno como de interesse público social. Uma conquista para os moradores. A sensação nossa é de respirar, porque durante todos esses anos a gente não respirava. Agora a gente respira tendo mais a certeza que realmente nós vamos ter a nossa dignidade retomada de volta. A gente não faz isso por esporte, a gente faz isso pela necessidade. A necessidade de moradia, são pessoas trabalhadoras, muitos ganham salário, outros vivem da reciclagem, mas que tem que voltar para a sua casa e ter um lugar para botar a cabeça. No local, falta a infraestrutura. Por isso é preciso o esforço e colaboração de todos. Mas o sonho, bem mais simples do que se imagina, parece mais próximo. Eu quero quanto antes estar levantando a minha casa. É o meu sonho, né? O sonho da casa própria, de alvenaria. Agora as famílias aguardam o próximo passo para regularização do assentamento. Vai ser preciso desapropriar o imóvel. Isso significa que ele vai deixar de ser privado e passar a ser de domínio público. Segundo o prefeito, a desapropriação vai garantir que os moradores possam adquirir os terrenos de forma legal. A Fundação Prolar vai auxiliar os moradores para que todos tenham condições de pagar. Cada um vai comprar o seu lote. Como vai pagar? As prestações serão de acordo com a sua própria renda. O poder público vai indenizar e ficar responsável pelas vias, porque é de uso comum do povo, e a infraestrutura nós vamos buscar juntos. Recursos federais, estaduais, recursos do município. Mas é preciso ser paciente. O processo pode durar até cinco anos. Ao invés de você gastar dinheiro público para pagar aluguel social para essas famílias, para incluir essas famílias em um conjunto de habitacional, que não existe, porque não há abertura de conjunto de habitacional pelo governo federal no momento. É muito mais racional, é muito mais eficiente que o poder público indenize o proprietário, por isso a declaração de utilidade pública para desapropriação. Até a semana que vem nós vamos entrar com a ação de desapropriação na Justiça, e na sequência o poder público vai junto com a Associação dos Moradores, com o movimento social, buscar apoio no governo federal, no governo estadual, para implementar de fato um loteamento com toda a infraestrutura necessária. Muito feliz mesmo e grato. Obrigado.